O impresa da OP aí, Rodrigo! Meu Deus do céu... Cê mutou, Rodrigo? Não tá falando mais nada! Rodrigo tá mutado para a morada dele não falar esse idiota... Fala aí, Rodrigo, abre a boca... Seu nilbo do caralho! Não posso, amor! Porra, mesmo suave... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Pô, só porque eu ia falar, pô, eu ia ser um idiota, mas não vara o cara, tá ligado? Pega e vara.